E aí, pessoal, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Espero que sim. Aqui é o Ferrez, convidar vocês para um café. Hoje eu vou falar do assunto do Interferência, o projeto social que eu tenho aqui, né? Perante todo esse banho de ouro que as pessoas estão comendo ouro, estão, sei lá, estão enlouquecendo, usando roupa de 100 mil, carro de milhões. Eu estou do lado da ponte onde as pessoas precisam ter assistência, né? É essa palavra mesmo, assistencial, não é só educacional. Eu sei que tem muita gente que é contra essa palavra, mas então sejam bem-vindos à realidade que se eu não fizer a parte assistencial, se nós, dos projetos sociais, não fizermos a parte assistencial, a parte educacional não tem sentido nenhum, não chega nem a acontecer. Então, desculpa hoje o Tom, é que eu estou um pouco bravo, principalmente por quê? Porque eu tenho esse projeto há 17 anos, né? A ONG Interferência, a Associação Interferência, e agora a gente vai ter que sair da casa. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque entre vocês tem muitos apoiadores, pessoal. Tem muita gente aqui que é da campanha do Apoias. Eu sinto o maior orgulho de vocês que me acompanham no vlog. E eu faço esse vlog muitas vezes até confeccional, né? Porque eu não tenho, de verdade, quem trocar essa ideia e dar essa oranhada que eu estou dando em vocês. Porque, mano, muita gente não quer saber de projeto social. Essa é a verdade. Na verdade, se 10% dos artistas, eu digo mais, se 1% dos artistas que falam tanto em igualdade, em comunismo, em papapá, participassem do projeto, porra, a gente não está passando pelo que a gente está passando, tá ligado? Essa é a verdade. Então é uma hipocrisia do caralho as pessoas ficarem falando que se importam com as outras e isso e aquilo. Sendo que, na verdade, mano, eu recebi mais visita na loja da Onda Sul do que na ONG Interferência nesses 17 anos, entendeu? As pessoas estão mais preocupadas com o que vestir do que com criança. E lá a gente tem hoje 87 crianças, 9 educadores, né? Todos remunerados, tem cozinheira. A gente tem dois horários de aula, né? Então a gente tem das 8 da manhã, meio-dia, e da 1 da tarde às 5 da tarde. E isso tem vários cursos lá dentro, várias aulas, então você pode entrar pelo site do Interferência ou Instagram, Interferência ONG aí, tá bom? Mas o que está acontecendo? A dona da casa, ela resolveu que quer aumentar o aluguel. E a gente está no limite, pessoal. A gente ficou 4 anos lidando com o governo Bolsonaro. É assim, imagina você ter um projeto social alimentando quase 100 crianças. Meu, só de carne. Sabe, na moral, quanto que a gente gasta de carne? 18 mil reais, mano, por ano. Com carne, mano. Tá ligado? Agora, você imagina o resto das coisas tudo que a gente tem que comprar, o que a gente tem que lidar de material, com tudo isso. Com o almoço das crianças, pra aula delas, e, enfim, documentação de projeto social. Então eu vivo isso e eu não reclamo, tá ligado? Porque é uma missão que eu quis pra minha vida. Mas, na verdade, tem hora que o Fard é pesado demais também. Bom, a dona da casa, ela quer que a gente saia porque a gente não vai poder pagar o aluguel que ela quer. Ela quer um reajuste que a gente não pode pagar, né? E eu conversei com ela, é bem educada também, mas ela falou uma palavra que muitos liberais aí falam e gente da comunidade também fala, né? Que é o seguinte, o seu trabalho é muito bonito, mas negócio é negócio, né? E é isso. Ela queria um reajuste porque ela acha que desde a pandemia não teve reajuste. E eu falei que na pandemia também a gente não deixou de pagar, porque muita gente deixou de pagar imóveis na pandemia e até negociou o aluguel mais baixo. E nós não, nós pagamos na íntegra, entendeu? E eu achei que isso valia alguma coisa, mas não vale também, enfim. Ninguém se preocupa com o que a gente tá passando, né? A maioria das pessoas daqui às vezes não se preocupam. Então, desculpa o tom aí, mas vai ser real desse jeito aí. E a gente vai ter que mudar de casa. A gente tá procurando uma casa, tá um desespero danado pra arrumar uma casa que a gente possa pagar. Nesse decorrer, a gente teve alguns parceiros que falaram, por que vocês não juntam dinheiro pra comprar uma casa em vez de pagar aluguel? Eu nunca acreditei que ONG tem que ter dinheiro, que ONG tem que ser rica, que a associação cultural, educacional ou assistencial tem que ter dinheiro. Eu acho que tem que ter, o resultado é as crianças. Eu acho que não tem que ter imóveis, propriedade, entendeu? Mas aí a gente paga o preço disso, de ter que alugar um outro imóvel e de ter que mudar, né? A gente vai ter que mudar tudo. Imagina o trabalho que dá sete salas de aula, a gente vai ter que mudar tudo agora, final do ano, onde era pra me descansar. Eu ia tirar exatamente, a partir do dia de hoje, que eu me apresento no podcast do Davi, no podcast lá da Onda Sul, é o último dia que eu fazia evento, eu vou ter que mudar, vou ter que fazer a mudança do projeto. A minha família inteira vai ter que me ajudar, a Elayne, a Dana, a Tia Nícia, a Ana, todo mundo vai estar que tá envolvido, o pessoal profissional da ONG também, né? Então, assim, vai ser, mano, uma loucura, sabe? Tem que fazer isso no final de ano, mudar as salas de aula, ter um ambiente agradável pra elas começarem o ano que vem. E isso, mano, me atormenta demais, assim, rapaz. É um peso muito grande ter um projeto social. Além disso, já que é pra falar sinceramente com vocês, o parceiro nosso, o Societe Generale, que é o parceiro que paga 80% do projeto. 80%. Sabe quem paga os 20% restante? Eu e vocês. Os 20% de despesa geral, aluguel, água, luz, internet, funcionários, né? Os parceiros, os MEIs que são gerados, o pessoal da administração, tudo isso. Tudo isso, a alimentação, as aulas, tudo isso é gerado, é pago pelo Bazar da ONG, que gera uns 3, 4% disso. Eu e vocês, no Apoia-se, certo? Agora, o Societe Generale, que foi nosso parceiro, meu, maravilhoso esse tempo todo, mas eles disseram que é o último ano de apoio, que vai ser ano que vem agora, é o último ano de apoio. Então, assim, a gente vai perder no próximo ano, né? A gente vai ter só esse próximo ano, depois a gente vai perder 80% do apoio. E aí, realmente, fica, eu não sei, fica quase impossível tocar um projeto desse com o tamanho que tem, com a qualidade que tem, com o amor que tem, com menos 80%, sabe? Eu vou tentar segurar isso pela campanha do Apoia-se. Então, assim, quem ajuda no Apoia-se, por favor, continua. Eu sei que tem muita gente aí, conheci muita gente, inclusive, na CCCP, que falou, Pérez, eu dou 20 reais todo mês, eu dou 30 reais, eu dou 10 reais. Pode parecer pouco para vocês, para nós não é. Ajuda muito. Porque se cada artista desse que bebesse um uísque aí, um vinho desse, um artista mostrou um vinho de 10 mil, se ele deixasse de beber esse vinho e desse para a associação, a gente não precisava desses 10 reais, de repente, né? Mas os artistas estão desse naipe aí, né? Os influenciadores estão desse naipe, é comendo ouro, é esbanjando em roupa. Eu não sei porquê o cara sonha em transformar a vida dele através da palavra, muitas vezes através da palavra do rap, da música, do rock, ou da literatura, ou o que seja, para quando chegar na elite, ele se tornar elite. Não era para a gente chegar lá e mudar a coisa, né? Não, é para se tornar. Aí você se torna aquilo, aí você tem a desculpa de que você vai ser o exemplo, que nem os caras deram desculpa. Agora, não, quem sabe o cara comendo carne de ouro, o povo segue o exemplo e aí estuda, trabalha, joga bola e vai comer carne de ouro. É o exemplo, né? É o limite do... É o limite da canalice. Enquanto a gente que está no trabalho real, de base, o trabalho que faz sofrer, que faz você ficar madrugada sem dormir, né? A gente está nessa luta. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês aqui? O vídeo tem essa realidade e eu falo para vocês de verdade, eu sempre fui um captador de bosta, mano. Eu sempre fui um captador horrível. Eu sou o cara que... Eu tenho loja de roupa há 23 anos, eu tenho trabalho social aqui na quebrada, mas os meus trabalhos como escritor, eu sempre fui o cara que dei, mano. Sempre fui o cara que... O cara chega para pedir, para trocar ideia, para negociar. Eu nunca fui o cara que fica pedindo. Então, eu não sei negociar com a empresa, não sei ir lá e falar dos problemas e tal. Por isso que também eu estou passando isso aí na ONG e isso já foi dito até para os outros parceiros. Flófes, você não perde. Outros projetos sociais, alguns projetos sociais, para deixar claro, alguns, mostram uma puta miséria, mostram a criança sem camisa, mostram o córrego. Se você olhar no Instagram do Interferência, só tem alegria, só tem criança dançando, lutando judô, lutando muay thai, entendeu? Eu não sei vender desgraceira desse jeito, não é meu perfil, entendeu? Eu não gosto da palavra nem ajuda, tá ligado? Porque eu não acho que você ajuda ninguém, eu acho que você se ajuda também. Então, o que eu vou deixar aqui no vídeo é se vocês têm alguma influência com alguma pequena empresa, algum negócio que possa ajudar, dá um toque para a gente ano que vem ou esse ano a gente vai precisar, tá bom? Eu vou deixar aqui o link do Apoia-se, o Apoia-se barra interferência, que essa campanha recorrente é o que vai manter a ONG ano que vem, é o que vai manter, senão eu não teria como manter, certo? Com essa saída do Societe, menos 80%, eu não tenho como manter o projeto, essa é a realidade. Então, eu vou contar muito com essa campanha do Apoia-se. E quem quiser fazer uma doação em Pix, que tiver algum amigo que possa doar uma amiga, fala, ó, final de ano, a gente ia doar para uma ação de final de ano, então a gente resolveu doar para o projeto. A gente vai deixar o Pix aí embaixo também, tá bom? E é isso, mano. Eu não tenho como mais bater na porta de ninguém, meus amigos que tinham já montei tudo, eles não aguentam mais eu falar de projeto social. E, infelizmente, eu não sou bom de ficar batendo em empresa, e eu não sei falar bonito que nem muito cara que não faz nada de projeto social de impacto, mas sabe bater na porta e pega a captação e vende história mirabolante, fantasma. Eu não sei fazer isso aí, mas eu sei trocar ideia com vocês, eu acho. E com vocês eu posso, pelo menos, ser eu, não preciso me mudar também, preciso ser um gueiro, isso é aquilo que eu também não sou profissional de projeto. Eu não sou, eu só sei fazer o trabalho lá na base, eu não sei fazer essas captações, nada. Então, por isso que eu estou trocando esse papo com vocês, tá bom? Eu sei que está ruim para todo mundo, foi um ano horrível, e eu não estou pedindo mais nem exigindo mais de vocês. Quem colabora, muito obrigado, está aqui meu salve. Esse ano só aconteceu por causa de vocês, se não fosse vocês, esse ano não teria acontecido. A gente não teria continuado o projeto, mas de verdade mesmo, tanto a minha caminhada, eu não consigo mais dar do que eu estou dando. Essa é a verdade, assim. Eu não tenho como cobrir o seu CT daqui a um ano, e eu não tenho como continuar um projeto com tantas crianças, com tantas pessoas em volta, se eu não tiver mais apoio. E eu vou convocar aqui os artistas aí, mano. Vocês aí apareçam aí, mano, no projeto. Deixa eu ver, eu estou com o projeto há 17 anos. Quem já veio aqui? Hã? Difícil, né, mano? Capão redondo, nome bonito para se falar. Para se falar nas músicas, nas letras. Mas nós estamos aqui, mano. Nós estamos aqui fazendo um trabalho real. E para quem faz mesmo de verdade, quem lida com as crianças, com os problemas, sabe o que a gente já sofre com tudo isso, tá ligado? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Deixar de tocar a carreira. Já tem mais de 10 anos que eu não lanço. Estou com o romance parado há 10 anos. Estou com um monte de coisa entravancada. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, tá bom? Desculpa o tom do vídeo aí. Mas vocês sabem que aqui a gente troca a ideia real, né? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.